Cada vez mais, os brasileiros colocam na programação de lazer ou de viagem visitas aos museus do país. Na próxima sexta-feira, é comemorado o Dia Internacional dos Museus. O Museu do Trabalhador foi inaugurado em Brasília há dois anos, quando o Ministério do Trabalho completou 80 anos de criação. Nessa décima semana dos museus, o espaço está oferecendo uma programação diferenciada aos visitantes. Hoje, por exemplo, estudantes da associação, pais e amigos decepcionais, a PAI, que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, visitaram o museu. Eles também acompanharam a aula de como prevenir e evitar acidentes de trabalho. Eu aprendi que a gente tem que ter mais segurança e ter mais cuidado com os equipamentos individuais. Eles estão conhecendo outras realidades e vai ser experiência para eles. O Museu do Trabalhador oferece ao visitante a oportunidade de viajar mais de 500 anos na história do Brasil e ver a contribuição do trabalhador no desenvolvimento do país. Nós começamos falando do trabalho do índio, passamos pela chegada aqui dos portugueses, as primeiras atividades que os portugueses desenvolveram no Brasil. Enfatizamos muito a questão da mão de obra escrava e o Ministério do Trabalho, ele vai nascer, ele vai ser criado por Getúlio Varca justamente para atender a essa demanda do trabalhador, para regular as relações de trabalho no Brasil. Com o tema Museus em um mundo em transformação, novos desafios, novas inspirações, a décima semana dos museus chega com a tarefa de despertar na população o gosto de visitar museus. A gente vem sentindo um aumento anual da visitação, nós chegamos a uma média hoje de 25 mil visitantes por museu, no total dos 3.150 museus do país. Então, isso tem mostrado que é um evento vitorioso, que além de ser um evento em si, ele gera emprego, ele gera todo um conjunto de uma economia dos museus em torno das instituições. E tem sido importante para os museus e para a população conhecer a sua história, a sua memória, a sua arte.